Marco Aurélio, passa Valdomiro, ele faz o passe para o Milado e Calgonha Grande lance, Valdomiro é só fazer, bateu! Geraldo Sander! Valdomiro explode a galera tricolor do Arruda! Perguntamento do Adalto, bola fechada! Dois do Pai Sandu na marcação, ele rola bonito atrás, Valdomiro. Entre as pedras, grande lance, bateu, Valdomiro para o gol, pega no centro do gol, Sade. Canela, bom lance do Canela. Rolou na grande área, tem dois do Pai Sandu, Marcelo faz uma grande defesa! Bom lance para o Claudio Milá, em velocidade, vai para o Manamano. Passou o Claudio Milá, ficou na cara do gol, vai fazer o segundo aí no Milá, tribula, goleiro, caiu! Pênalti, marca o árbitro! Pênalti, marca o árbitro em cima de Claudio Milá! E o jogador do Pai Sandu Peito, o árbitro, cartão amarelo surgiu ali no meio, autoriza o árbitro, partiu Milá, a chance do segundo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Aldo Santa! Claudio Milá, forte, canto direito! Valdomiro. Bom lance do Valdomiro, bonito tocado lá na esquerda. Vai ser expulso o jogador do Pai Sandu ou não? Amarelo e vermelho. Está fora do jogo Anderson, número 3. Liberdade para o time do Pai Sandu. Uma bomba, gol do Pai Sandu! Eu dizia, liberdade, o Pepeto, número 9. Dominou da intermediária, soltou uma patada e diminui para o Pai Sandu com 10 homens, hein? Volta para o Pai Sandu, o Santa tem que ter atenção lá na marcação, hein? Olha a falha, não for falando! FALANDO!